Olá pessoal, esse é o vídeo oficial da demonstração da conjectura de Legendre. A conjectura de Legendre é um problema matemático que nos diz que vamos ter no mínimo um número primo entre dois quadrados perfeitos. Em outras palavras, nós vamos ter pelo menos um número primo entre n² e n mais 1², desde que n seja um número natural não nulo, ou seja, um número natural maior que zero. A demonstração que vai se seguir é um conteúdo intelectual pertencente a Domingos dos Santos Netos, no caso, é um conteúdo intelectual que me pertence, é uma descoberta minha e tem sim direitos autorais. Mas eu estou publicando justamente por isso, porque eu quero que outros professores matemáticos vejam e analisem e procurem erros. Eu logo lhes adianto que não há erro algum, eu trabalhei 5 anos nessa demonstração e tenho certeza absoluta que está certo. O que vocês vão estar fazendo não é nada mais do que se dando ao prazer de aprender um novo conhecimento científico. Existem algumas informações que vocês precisam entender para poder entender essa demonstração. As informações que vocês precisam saber são, por exemplo, PN e múltiplo. De certa forma, as duas únicas informações principais utilizadas nessa demonstração serão essas, P, índice N e múltiplo. O PN significa o número primo de posição N. Por exemplo, se for P1, vai ser o número primo na posição 1, no caso, é o número 2. Se for P5, vai ser o número primo na posição 5, no caso, P5 é 2, 3, 5, 7, 11. O número primo na posição 5 é o número primo 11. Se for P10, vai ser o número primo na posição 10, vai ser o número primo 29. Então, toda vez que vocês analisarem e perceberem PN na minha demonstração, vai significar o número primo de posição N. Isso vai estar sendo lembrado durante o processo de demonstração. O outro principal argumento que a gente vai utilizar será múltiplo. Múltiplo não nulo. Nessa demonstração, utilizaremos apenas múltiplos não nulos. Um múltiplo não nulo quer dizer, por exemplo, um múltiplo de 2. Múltiplo de 2 pode ser 2, 4, 6. É qualquer número da fórmula 2M, onde M é um número natural maior ou igual a 1. Ele não pode ser 0, porque nós teremos um múltiplo 0, e ele é um múltiplo nulo. Então, os dois principais conteúdos que utilizaremos nessa demonstração serão a representação do enésimo número primo, ou seja, o número primo que ocupa a posição N e os múltiplos não nulos de determinados números. Obrigado. Obrigado.